Esse é o Greg Mu, vai contornar a curva 4, não perde mais o Greg Mu, vence o grande prêmio de Miami, o Kradensi Greg Mu, largou na pole position para vencer, Michael Andretti ao segundo, Dario Franchitti o terceiro, Jimmy Vasse vai passar em quarto, quero ver quem passa em quinto, Massimiliano Paps ou Gil de Ferran. Vai chegando Massimiliano Paps, vai chegando Gil de Ferran, Massimiliano Paps passa na quinta posição, Gil de Ferran é o sexto colocado, grande prova do Gil de Ferran, Patrick Carpentier passa na sétima posição, Mark Blundell é o oitavo, Christian Fittipaldi é o nome, Juan Pablo Montoya vem na décima posição, Maurício Gugelminho, décimo primeiro, está aí a festa da equipe Forsyth, Flavinho largou na pole position, venceu pela primeira vez em Miami, ele que largou na pole position no ano passado, neste ano, e começa confirmando que é um dos principais favoritos ao título. Principalmente nesse começo de temporada, que tem mais pistas ovais do que circuitos mistos, o Greg Mu é um piloto muito bom de circuito oval, provou isso hoje, uma vitória sem muitos sustos né Theo, ele acabou fazendo uma estratégia de dois pitstops ao contrário do Dario Franchitti, que acabou sendo o piloto mais rápido da pista, pelo menos em termos de velocidade mesmo, com seus três pitstops acabou não tendo a chance de superar o Greg Mu. O Michael Andretti na base da experiência, ele que é um piloto que já ganhou duas vezes a prova em Miami, acabou essa segunda colocação, e entre os brasileiros sem dúvida o destaque do Gil de Ferreira, que largou lá atrás, conseguiu a sexta colocação, que vai lhe dar pontos importantes nesse campeonato. Pois é, e no dia 15 de maio vamos ter o grande prêmio do Brasil, está aí a festa do Greg Mu, o Greg Mu foi o vencedor do grande prêmio do Brasil do ano passado. Obrigado.